As marcas Bosch, Continental, GE e Daco estão proibidas de serem vendidas nos próximos cinco dias. Na manhã de hoje, o Procon notificou as lojas do centro. Os produtos que não podem ser comercializados receberam cartaz como este. A medida aconteceu porque as quatro marcas de eletrodomésticos têm mais de 40 processos abertos aqui no município. As reclamações são de falha no produto e também má qualidade na assistência técnica. O objetivo da proibição e comercialização do produto e serviço é a ausência deles tanto no Procon quanto no resolver os problemas dos consumidores. Ou seja, são processos em que os consumidores acabam adquirindo o produto, encaminham para a assistência técnica e ultrapassa o prazo dos 30 dias. E com isso eles não resolvem nem o problema do consumidor e muito menos o problema do Procon. Se os lojistas desobedecerem essa medida nos próximos cinco dias, a loja vai pagar uma multa de 10 mil reais por cada produto vendido. O gerente desse comércio aprovou a iniciativa do Procon. A iniciativa sempre é válida, visando o bem-estar do consumidor e aquele que vai falar de tudo para atender. Tanto que se o Procon notificou, fez a normativa, nós vamos atender tudo que o Procon nos solicitar. Essas medidas também estão sendo aplicadas nos municípios de Indaial, Timbó, São Bento do Sul e Brusque. Até amanhã, o Procon de Blumenau pretende aplicar essas medidas nas lojas centrais e também nos shoppings. Em reunião com os Procons, constatamos a mesma situação nos demais Procons e tomamos essa medida ao mesmo tempo em todos os municípios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.